Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Pico e sejam bem-vindos ao meu canal. E o quadro de hoje, pressa ou não pressa, nós vamos testar este produtinho aqui, que é o removedor de sementes. Vamos ver se você vai gastar ou não o seu rico dinheirinho? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom pessoal, estamos aqui com mais um produtinho, que é o removedor de semente, ou também conhecido como removedor de polpa, cortador de polpa. Aqui então, eu tenho este produto aqui, que veio, né, que deve ser a haste, e estes quatro furadores, tá? Diversos tamanhos, pequeno, médio, esse aqui também é médio, mais ou menos, e esse grande. Deixa eu ver se isso daqui desmonta. Não, não. desmonta. Pelo que eu vejo aqui, o plástico é bem resistente, tá? Eu comprei este produtinho aqui na Shopee, paguei no valor de R$14,90. Se passar no teste, gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link deste produto, tá bom? Então, eu tenho aqui a abobrinha e a berinjela. Elas já estão higienizadas, tá? Lavadinhas. E eu vou cortar... Pra tentar fazer o buraquinho, tá? Com este removedor, vamos ver aqui. Vou cortar bem grosso, tá? E eu vou utilizar os tamanhos. Todos os tamanhos que vêm, eu vou utilizar, tá bom? Então, aqui... Tá bom esse tamanho? E eu vou também cortar a berinjela. Eu tô pensando em rechear ele, gente, com carne moída. Pode ser também frango desfiado. Também, eu acho, dá uma ideia legal também de rechear, fazer tipo... Sabe, omelete? Você bate o ovo e coloca nessa cavidade aqui e deixa endurecer. Tipo, um omelete dentro. Vai ser interessante, eu acho que eu vou fazer, hein? Então, estou aqui com os tamanhos. Vou colocar aqui no pratinho. Os legumes já cortados. Pra gente começar a fazer o teste, tá bom? Então, aqui eu vou pegar a berinjela e a abobrinha e eu vou pegar esse tamanho aqui. Vamos ver. Olha, ele fica bem fixo, ó. É difícil, ó. Ó, é difícil de tirar ele. Então, ele não vai ficar escapando. Pelo menos, a gente sabe que não vai escapar. Então, bora lá. Vamos ver, né? Não sei, não. Nossa! Olha, que legal! Dá sim, gente! Gente, como ele tá muito pequenininho, ó. Olha, dá pra você ir, ó. Interessante. Legal, hein? Já tá dando certo. Tirou, hein? Da abobrinha, tirou. Vamos ver da berinjela? Ó, saiu, hein? Nossa, muito legal, gente. Essas aparas aqui, gente, ó. Eu não jogo não, tá? Eu deixo separadinho pra fazer caldo de legumes. Nunca descarte, gente. Vocês não tem ideia da riqueza do caldo de legumes com essas aparas. Então, aqui, ó. A pequenininha deu certo. Vamos ver a média? Nossa, gente, é muito fácil. Olha! Sério, eu não dava nada. Eu pensei que não ia passar no teste, tá? Eu comprei desafiando, pensando que eu ia gastar todo o meu rico dinheirinho. Ó, se você achar pouco o tamanho, ó. É só cavucar aqui a lateral, ó. Super fácil. Muito legal. Nossa! Eu gosto de fazer uma mistura já preparadinha, quando eu compro mistura, sabe? Eu já deixo a carne moída, eu faço tipo uma massa. Aí eu gosto de fazer charuto recheado, eu gosto de fazer hamburguinho, gosto de fazer bolinho também, de carne. Dessa mistura, dá pra eu colocar aqui e fazer ele, ó. Ó, berinjela, ó. Super fácil. Super fácil. Sério, não dava nada não, hein. Eu dei uma leve... Mas isso aqui foi vacilo meu, tá? Só se você colocar aqui, ó, o fundinho, ó, já ficou. Mas esqueci desse. Esse aqui é menor que esse, mas, gente... Tenho certeza que tá certo. Ah, adorei! Ó, esse aqui é o maior que tem, tá? É o maior. Então, vamos ver aqui. Ó a facilidade que sai a polpa. Ai, gente... E olha, fica... A estética fica muito bonita, porque você não vai ficar se matando de ficar colocando... Metendo aqui a faca e você não tem... É... Você não fica inseguro de passar na parte de baixo e furar. Sabe? Eu acho que fica super fácil, assim. Fica muito mais prático. E olha, paguei baratinho, hein. R$14,90. Ó, ó. Olha! Ai, gente, perfeito. Perfeito! Perfeito! Olha! Amei! Bom, eu vou limpar aqui rapidinho. Já volto, tá? Bom, pessoal, estamos aqui já com a nossa tábua limpinha, tudo perfeitinho, com o nosso removedor de semente, de polpa. Então, gente, vai ganhar a colher de pau dourada. Vai ganhar, gente. Gostei muito. E olha que... Pra alimentação saudável que a gente tá fazendo aqui, vai ser de muita utilidade. Vai ser com certeza. Dá pra fazer aquela comida árabe, né, que fazem recheado com abobrinha, né, que é a... Não é a carne moída. Eu acho que é a carne moída com arroz, que eles fazem, né, que é muito gostoso. Dá pra fazer. Dá pra fazer aquela misturinha só da carne moída e você cozinhar ela no molho de tomate. Fica maravilhoso. Vou fazer o teste com ovo, com tipo um omelete, pra ver como é que fica. Eu vou postar no Instagram essa receita. Eu acredito que na segunda-feira vai sair, então bora lá também ver. Então, vamos para as considerações finais no estúdio do removedor de semente. Bom, pessoal, com o removedor de semente testado e aprovado. E, aliás, gente, depois desse vídeo aqui eu vou fazer o teste da receita que eu vou colocar na cavidade a omelete, tá? Se der certo, vou soltar o vídeo no meu Instagram. Se você não me segue, gente, tá aqui o arroba. Muito fácil de me achar no Instagram, tá? Então, se der certo, na segunda-feira eu já solto o vídeo da receita, tá? Então, vamos colocar o selo de aprovado no removedor de sementes? Aprovado! Bom, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do produto. Se você desejar adquirir, é só clicar aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus